E o Senhor disse assim, essa chuva é a unção de prosperidade que eu trarei sobre os meus filhos e filhas, sobre aqueles que têm aliança com o meu povo e a terra de Israel. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por você estar aqui, amado. Muito obrigado mesmo. Querido, eu estou aqui, eu estou suando, ao mesmo tempo eu estou arreviado, porque eu acabei de fazer uma live agora, hoje é segunda-feira, dia 1º de maio, amado. Dia 1º de maio. E o Espírito Santo, enquanto eu estava orando ali, enquanto eu estava conversando com os irmãos aí embaixo, o Espírito Santo disse assim, Ele me deu uma visão, amado, de muitas águias, muitas águias, sobrevoando do norte até o sul do Brasil. E essas águias, amado, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Irmão, eu estou sentindo aqui um grande, um movimento do Espírito Santo muito grande dessas águias, amado. Eu estou sentindo o vento delas. Eu estou sentindo o vento das asas dessas águias, amado, sobrevoando a nação brasileira. E todas essas águias traziam junto aos seus pés, às suas garras, como se fossem saquetéis. Saquinhos, saquinhos embornais. Eu acho que é assim que se fala. Era como se fossem saquetéis, cheios de semente. Amado, olha que coisa tremenda. E essas águias, milhares de águias, elas receberam um comando. Um comando, o Senhor me mostra, me mostrou, amado. Dos céus, um comando, como se fosse um trovão. E esse trovão, amado, foi o comando que o Senhor deu para aquelas águias. E elas, então, abriam, seguravam uma ponta, com as duas patas, né? Seguravam a ponta desses saquetéis. E soltavam as outras pontas. De maneira que os grãos que estavam dentro desses saquetéis foram se espalhando por toda a nação brasileira. E, imediatamente, quando elas chegaram até o sul do Brasil, lá na fronteira, lá embaixo, Quando elas terminaram aquele voo, todas elas pararam, como se cumprimos a nossa missão. E, de repente, acompanhando, da mesma forma, de norte até o sul, os céus começaram a liberar chuva. Mas não era uma chuva natural. Era uma chuva, ao mesmo tempo, abundante, mas suave. Ao mesmo tempo que ela tinha o cheiro natural da chuva, Ela também trazia consigo um perfume. E o Senhor disse assim, Essa chuva é a unção de prosperidade que eu trarei sobre os meus filhos e filhas. Sobre aqueles que têm aliança com o meu povo e a terra de Israel. Os que por ela oram. Os que por ela clamam. Rasgam, muitas vezes, os seus corações e até mesmo as suas vestes. E soram diante da minha presença, para que, com misericórdia, eu os dê livramento. Sobre esses homens e mulheres, farei eu descer as sementes, a chuva e a minha graça. Porque, junto com essa chuva, Marta, o Senhor me mostrou como se fossem vagalumes dourados. E eles foram descendo. E, de repente, toda a nação brasileira ficou completamente forrada, com um brilho parecido com o do ouro. Mas reluzente. E o Senhor disse assim, Assim vou eu fazer com todo aquele que crê e se dispõe a fazer a minha vontade. Porque chegou o tempo, e pressa tenho eu, de que o meu nome seja anunciado. Para que, então, em vindo o avivamento, Venha eu buscar o meu povo, a minha igreja, Para que se complete os dias da terra e dos viventes. Amado, que coisa tremenda. Que coisa sobrenatural. Que, olha o santo do Espírito, amado. Que poder de Deus. E o Senhor disse assim, Ore pelos meus filhos. Ore declarando e determinando. Palavras-chave. Querido, em nome de Jesus Cristo. Eu quero desafiar você A abrir esse áudio Na sua empresa, na sua casa, No seu carro, No seu sítio, na sua fazenda. Porque o Senhor diz assim, Profeta, Libere com poder e autoridade A minha palavra. E assim eu digo, Em nome de Jesus Cristo. É vestido na autoridade Daquele que vive em reina, Da Biassobia. Remanto, vasto, decanta, né, Biassobia. Eu declaro, Jeová, girece, Aria, decanta, Sobre esta casa, Sobre esta terra, Sobre esta empresa, Sobre as vidas que agora, Neste momento, me ouvem. E então, Descerá, decantas, As mãos do Senhor, E através, decantas, Dos seus anjos, Haverá uma visitação, Aonde serão quebradas fortalezas, E liberada a prosperidade, Em nome de Jesus. Eu profetizo, E libero sobre a Tua vida, A palavra, De poder, De autoridade, De riqueza, E de prosperidade, E nós cancelamos agora, Todas as sobras de Satanás. Senhor, Que as Tuas mãos, De poder e de autoridade, Venham limpando o Senhor, Profundamente, Ó Pai, Profundamente, As terras do Brasil, E nesta unção, De autoridade, Haja prosperidade e fartura, Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Amém, minha irmã? Te prepara, Até no quintal da Tua casa, Até na Tua hortinha particular, Até nessa hortinha que você tem, Dentro do seu apartamento, Nessa floreirinha que você planta ali, Salsinha, cebolinha, Alguns temperos, Vai haver prosperidade. Tudo dentro da sua casa vai prosperar. Tudo no seu sítio, Nas suas terras, Vão prosperar. Tudo que você colocar as mãos, Vai prosperar. Receba, Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Querido, Estou obedecendo, O que Deus mandou eu fazer. Esse vídeo, É um vídeo, De obediência, A uma ordem que o Senhor me dá. Em nome de Jesus. E se você puder, Compartilhe ele, amado. Espalhe esse vídeo. Os quatro cantos do Brasil, Cercado com o poder e a autoridade. E as águias, Sobrevoando, E derramando a semente, E liberando a chuva, Das bênçãos e da riqueza, Sobre todos aqueles que creem, Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixe o seu comentário, Deixe o seu like, É muito importante. Se inscreva aqui no canal, E passe para adiante esse vídeo, Amado. Quanto mais pessoas forem abençoadas, Mais pessoas orando, Mais pessoas recebendo a palavra da fé, Mais bênçãos nós vamos escolher. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, E até o próximo vídeo. Eu te abençoo. Shalom Adonai.